No início da noite desta segunda-feira, a Polícia Militar abordou um homem em atitude suspeita próximo ao Terminal Rodoviário de Pimenta Bueno. Ao fazer uma revista, foi constatado que ele estaria de posse de uma arma branca. Diante dos fatos, a Polícia Militar encaminhou o mesmo até o HPS, onde realizou o exame de corpo de delito e, posteriormente, o conduziu até a Delegacia de Polícia Civil. Nós estávamos em patrulhamento ali à Avenida Cunha Bueno, próximo ao Terminal Rodoviário, no momento que nós avistamos um infrator em atitude suspeita, caminhando ali pela Avenida e, ao realizar a abordagem, foi encontrado, junto ao mesmo, uma faca. Indagado sobre o objeto, mesmo informou que estava com a faca para se proteger. No momento que nós estávamos ali, chegou uma vítima informando que, alguns metros ali, o infrator havia tentado agredi-la, segurando a sua camisa, puxando a camisa da vítima e, aí, ele conseguiu se soltar do rapaz e pegou um pedaço de pau, no momento que o rapaz saiu correndo. Diante dessa situação, a gente conduziu o infrator até a DPC para registrar a ocorrência. Depois das situações resolvidas, agora, ele será apresentado ao comissário de plantão e ficará à disposição da Justiça? Positivo. Será apresentado ao delegado, ao comissário de plantão, que irá tomar as providências cabíveis. A nossa equipe de reportagem conversou com o acusado e o mesmo relata o porquê estava de posse de uma faca. Rapaz, eu vou te falar uma coisa para você. O cara me ameaçou, na verdade. E eu, para me defender, eu fui lá e comprei a faca. Mas não foi assim com maldade com outros tipos de pessoas. Foi só para me defender, só. E eu não vou, às vezes, o cara me matar, eu de graça. Não tinha como eu também aguentar isso dele. Todo mundo tem que perceber esse tipo de coisa. Porque a gente, a vida da gente vale muito. E hoje, a minha vida, às vezes, para muitas pessoas não vale nada. Mas para mim vale muito. Eu tenho quatro filhos e o cara falar que toda hora me ameaçando. Eu falei, não, eu vou comprar uma faca. A hora que ele vinha para cima de mim, eu vou dar uma facada nele. Eu ia dar mesmo. Se ele fosse para cima de mim, eu ia dar uma facada nele. E por que ele estava te ameaçando? Não é porque ele quer dar uma de mandão nas coisas. Ele quer ser o dono das coisas. Ele quer ser o dono das coisas. Ele quer ser o dono das coisas. Mas não é porque eu sou mal. Eu quero defender minha vida. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Primeira vez se envolveu esse tipo de coisa? Isto. Você tem passagem pela polícia? Eu tenho. Pelo quê? Tem sim por... É... É por 121, né? Mas é meu irmão que fez as coisas. Não foi eu? Mas tá bom. Errar, todo mundo erra. Mas aquele ali não foi a culpa minha. Não foi culpa minha. Foi eu. Comprei para defender. Você não ia matar ele? Não. Se ele fosse me matar, eu tinha que me defender, né? Com certeza. Você sabe muito bem disso. Após a confecção do BOPE, a polícia militar apresentou o mesmo ao comissariado de plantão, onde ficou à disposição da justiça.